Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, como a gente já havia avisado aqui no canal e nas redes sociais para vocês recentemente, ocorreu na última quinta-feira, dia 21, uma audiência pública para poder falar sobre o Projeto de Lei 383, que está sendo muito debatido no mundo dos games recentemente, como o Projeto de Lei que pode acabar com os esportes no Brasil. Basicamente é um Projeto de Lei que quer regulamentar esportes eletrônicos aqui no nosso país. E naquele vídeo a gente detonou o Projeto de Lei, a gente explicou por que esse Projeto de Lei é uma piada, ele é totalmente errado, ele não ajuda em absolutamente nada o cenário. Pelo contrário, a proposta verdadeira, o verdadeiro motivo dessa proposta de lei estar existindo é apenas para os caras conseguirem pegar dinheiro, conseguir taxar e conseguir ganhar dinheiro em cima disso, como o governo sempre faz. Mas ontem a gente teve esta audiência pública que finalmente teve participação de pessoas do mundo dos esportes, teve atletas, teve executivos, teve até psicólogos e houve um grande debate. E qual foi o foco do debate quando finalmente juntou todo mundo para poder falar sobre a pele? O que eles falaram? Falaram sobre violência no mundo dos games. Os caras não conseguem nem fazer o próprio trabalho. Eu acho impressionante e agora vocês vão entender a palhaçada que foi essa audiência do Projeto de Lei. Então galera, quem fala com vocês é o Leão da Central e agora é o White. Você vai entender tudo o que aconteceu nessa piada que foi essa audiência e todas as pérolas que saíram dela. Saíram verdadeiras piadas prontas dessa audiência ridícula. É cara, fica complicado assim. A gente está falando sobre esportes e sempre chega um médico, um psicólogo e começa a falar sobre a questão de violência. Tem estudos que dizem que crianças ficam violentas jogando videogame. Então assim, é um negócio complicado, não ajuda em nada. O debate que era mesmo para fazer a pele ser melhor, porque está todo mundo... Eu duvido que tenha alguém falando assim, essa pele vai ser uma coisa boa para caramba para os esportes. Mas não, os caras não quiseram debater sobre isso. Sempre enrolando, enrolando, enrolando. Exato. Então você vai entender essa história por completo. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E galera, olha só que legal. Logo no começo dessa transmissão que ocorreu lá no Senado, a gente já conseguia ver a opinião da galera. Olha só o chat como estava. Hashtag todos contra a PL383. Todo mundo na internet falando que não apoia essa PL. Já falamos. Depois assista o nosso último vídeo, que é a nova lei que pode destruir os games no Brasil. Assista aquele vídeo. Naquele vídeo a gente explica todos os motivos do porquê esse projeto de lei é péssimo. Vai matar os esportes no Brasil. Depois confere lá. Mas a mensagem foi dada. Vocês estão cientes do que está acontecendo. Vocês estão protestando. Vocês estão reclamando. A gente vê isso. Então obrigado pelo apoio. A gente agradece de coração por vocês estarem se mobilizando em relação a isso. E cara, essa audiência foi uma verdadeira piada. Olha só. O primeiro que apareceu nessa sessão, o primeiro a falar foi o Daniel Costa. Ele que é presidente da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico. Para começar, que eu nunca ouviu falar disso. Já ouviu falar da Confederação Brasileira do Esporto Eletrônico? Porque eu nunca ouviu falar disso. E aí o que aconteceu? Olha só. Ele defendeu que o esporte eletrônico é um esporte como qualquer outro. E que por conta disso é necessário formar o cidadão para tal prática. Ele disse que ele tem 83 funcionários na sua entidade, não promove eventos e que é uma falácia colocá-lo contra desenvolvedores. E aí o que acontece? Ele soltou um verdadeiro meme. Ele soltou um meme que nessa situação toda ele mostrou um vídeo gravado pelo Thalisson Penha, que é um jogador de uma equipe chamada Shield, lá do Maranhão, para defender a existência dessa confederação. Ou seja, eles se juntaram nessa audiência para falar sobre o Projeto de Lei. Mas o cara da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico foi lá e começou a soltar videozinho para tentar defender a existência da confederação dele. Porque vamos falar a realidade? Não precisa ter uma confederação brasileira para isso. Não precisamos de regulamentação para isso. Mas o cara está tentando defender o cargo dele. Então assim, ele perdeu o tempo do Senado, perdeu o tempo público, para ficar falando ladainha da equipe Shield do Maranhão. Quem que é a Shield do Maranhão? Você conhece essa Shield? Eu nunca ouvi falar da Shield. Então assim, foi só uma ladainha para ele mesmo, né? Jogo de interesse. Depois quem falou foi o Roberto Moraes Tavares, ele que é presidente da Confederação Brasileira de Games e Esportes. E aí ele falou que o esporte eletrônico deve gerar em torno da inclusão social e falou que a legitimação sempre virá diretamente da população. Ou seja, ele quis dizer que, galera, quando a gente legitimar isso daqui, quando tiver as leis, as nossas regras, vai ser a população que vai mandar. Mentira, né? Vocês acham que vocês enganam quem? Vocês acham que vocês enganam quem, mano? Falando uma coisa dessas. Vocês querem ganhar dinheiro, né? Vocês querem ganhar dinheiro com a regulamentação. A gente já sabe disso. Eu sei que vocês querem ganhar dinheiro com imposto, com taxa, com os caralhos. Mas não chama a gente de otário, entendeu? Aí depois, quem soltou as pérolas foi... Esse aqui é incrível. Foi o Bruno Gabriel Mesquita. Ele é presidente da Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos. E aí ele soltou uma pérola, né? Porque ele estava falando dos esportes no Brasil e como é importante existir essas confederações, né? Como é importante existir isso tudo. E olha a pérola que ele soltou, White. Ele falou que 18% dos 175 milhões de jogadores do Brasil são pro-players. Cara, claramente não é 18% dos 175 milhões. A gente não tem um cenário tão grande assim como ele está falando. Muita gente é pro-player? Sim, mas não é 18%, cara. Está muito longe disso. E virou meme no Twitter, né? Muita gente zoando. A gente pode ver aqui o Twitter do Eric Teixeira, né? Falando... O cara falou que 18% dos 75 milhões de jogadores são pro-players. Você não entende nada do que você está falando. Todos contra a PL. Então a galera do Twitter não concorda também com essa declaração. Então soltou essa abobrinha, tirou essa estatística do meio do rabo, né? Porque eu nunca vi uma estatística dessa. Vamos falar que 18% de 175 milhões de jogadores são jogadores profissionais. São atletas da área. Aí você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira. Como que eles consideram que 18% são profissionais? É o que você falou, né? O cara está num ranking bronze. O cara é prata. Agora ele é pro-player. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. O cara da Shield do Maranhão é pro-player. É a galera da Shield que é pro-player. Virou meme também. Virou meme também. Aí depois também teve o Rafael Azevedo, da Secretaria Nacional de Esporte e Alto Rendimento. Só a Secretaria e Confederação inútil. Só teve galera inútil. E aí começou o verdadeiro debate, galera. Olha que incrível. Teve galera da medicina. Apareceu a Josiane Martins de Oliveira e o Fábio Gomes de Matos. Eles são psiquiatras. E aí o que acontece? Eles chamaram os psiquiatras pra falar no projeto de lei sobre o videogame. O que os psiquiatras soltam? Soltam as pernas, como sempre, né? De que videogame gera violência. Olha só. Incrível. Incrível a declaração. O que eu queria trazer pra gente discutir é que existe sim uma razoabilidade muito grande em afirmar que os jogos eletrônicos nos videogames estão associados com o aumento da agressão e que precisamos decidir se isso é um risco que vale a pena correr ou não. Meu Deus. A ciência aponta claramente a conclusão. Claramente? Claramente? Ele fala que a ciência diz que videogames deixam as pessoas mais violentas e que isso é um risco e que a gente tem que debater se vale a pena ter esse risco ou não. Não, mas ele disse que claramente, claramente, ele tá dizendo que é certeza isso. É. É sério? É engraçado. Me mostra cadê os estudos. Cadê todos os estudos que dizem isso? Porque a gente tem milhões de estudos que dizem que não também. Mano, eu sempre digo, né, teve um estudo que foi realizado recentemente em Oxford, Internet Institute, ele vai estar disponível na descrição aqui do vídeo, que eles falaram que a ideia que videogames são violentos e incitam agressões no mundo real, não há como associar uma coisa a outra. A galera de Oxford confirmou que não há uma ligação. Eu te pergunto, como que o grande, qual que é o nome aqui do cidadão Gomes, eu esqueci o nome dele, eu queria colocar o nome dele, como que o grande Fábio Gomes me fala que ele tá certo e que Oxford está errada. Nossa, o Fábio Gomes é incrível. Ele sabe mais que a galera de Oxford, você tá vendo, mano? Sim. Meu Deus, mano, é um psiquiatra incrível. Não, mas é que isso cai direto numa das propostas da PL, que é o quê? Você banir todos os jogos de esportes violentos. Então, no caso, o CSGO, até o League of Legends, porque tem matança também, qualquer jogo de tiro, qualquer jogo de luta, Mortal Kombat, que tem, mano, tem os fatalities, tá ligado? Tipo, todos esses jogos não entrariam na lei, na regulamentação, ou seja, seriam praticamente banidos. Qualquer empresa de games não ia querer colocar isso aqui no Brasil legalmente e ia ter que ter torneios ilegais, no caso, tá ligado? Agora, tem esse debate de violência pra boxe, né, pra Muay Thai, pra... Não, é isso que eu ia te falar. Por exemplo, você tá falando ali, a especialista falou que crianças claramente tem um... Claramente os games vão fazer com que as crianças fiquem violentas. Tem estudos que mostram isso, não sei o quê. Tá, mas e o futebol? Porque todo final de semana tem um jogo de futebol e as torcidas se matam. É isso. O jogador de futebol dentro do campo de futebol briga. Isso é o quê, então? É amor ao esporte? É fair play? Cadê isso nos esportes reais? Lá você vê hockey? Você vê futebol americano com os caras se matando também? Eu vejo os caras brigando. O UFC na Globo, velho. Os caras se matando, tudo ensanguentado ali. A gente vê jogador de boxe tendo problema cerebral por causa da violência do boxing. Vocês não falam nada. Vocês vão falar de videogame. Isso não é esporte, então, também. Não é esporte, né? Não é esporte. Ou seja, cientificamente, você está errado. Porque Oxford confirma que não tem ligação alguma. Agora, olha o texto. Essa daqui é a parte mais bizarra. Precisamos decidir se isso é um risco que vale a pena correr ou não. Mano, vocês estão realmente querendo debater se é um risco ter videogames que tem uma temática violenta como esporte. Isso é um risco, risco, que, para começar, está errado, cientificamente falando. Não tem nada a ver violência no jogo, deixar as pessoas mais agressivas. Mas, mesmo se fosse verdade, vocês acham que isso é um risco? Vocês têm que debater se isso vale a pena ou não. Mano, meu amigo, sabe o que é um risco de verdade? É eu sair hoje, aqui na capital de São Paulo, à noite, umas 10, 11 horas da noite, e eu ficar com medo de ser assaltado. O risco é você sair de noite no Rio de Janeiro e ficar rezando para não levar um tiro, uma bala perdida. O risco é você tentar, hoje em dia, abrir um pequeno negócio e sobreviver, porque a economia brasileira está uma desgraça. O risco é viver nesse país e ter essa segurança ridícula, ter essa saúde nojenta e esse sistema de educação patético que passa os alunos sem eles nem fazerem aula, entendeu? Então, o risco é viver no Brasil, não é jogar videogame. Vocês não deveriam estar debatendo se é um risco que vale a pena ou não correr, liberar, regulamentar os esportes, se os jogos violentos são um risco que vale a pena. Vocês deveriam estar debatendo um risco que a gente passa todo santo dia aqui no Brasil. Mas quantos casos de, sei lá, atentados, ataques, mortes, têm relacionado a videogames nos últimos 10 anos aqui no Brasil, porque a gente tem torneios de CS, por exemplo? Nunca vi. Quantos casos você lembra? Eu não lembro de um. Nunca vi, porque não tem ligação. Não tem. Não tem ligação. Então, assim, é uma asneira. Vamos falar que videogame é um risco. Risco é a administração de vocês. Risco é o legislativo do Brasil. Essas leis patéticas. É o executivo. E risco é vocês. É vocês que são riscos para a população. É uma artimanha. É um nojo. É uma roubalheira. Tudo isso é só para roubar dinheiro de videogame porque está dando grana. Então, assim, é ridículo. É, alguns anos atrás ninguém se importava com videogame. Agora que videogame está movimentando bilhão, né? Agora que está gerando dinheiro, eles ficam todos... Não. A gente já falou um bom exemplo no último vídeo, que foi a questão do Uber, né? O Uber era desregulamentado, era barato, era um ótimo serviço, deu problema com os taxistas, começou a rolar protesto, o governo foi lá, regulamentou, agora o preço aumentou. Então é a mesma coisa com videogame, velho. É a mesma coisa. O mercado de games, o mercado de games, ele tem que se autorregular, velho. Não precisava disso. Só que como não tem como evitar, né? Porque vocês vão até o fim agora, pelo menos a gente tem que ir contra essa pele que está horrível, né? É o mínimo, né? E aí depois de toda essa baboseira de psicólogo, né? De psiquiatra, os caralho aí falando nas neiras. Depois, no final, a grande Leila Barros, vocês se lembram da Leila Barros? A Leila do vôlei. Aquela senadora que falou logo no começo do ano que vôlei e futebol são competição, não arma e tiro. Lembra que ela falou que videogames não são esporte? Tirou o alvo também não é, tá? Só pra lembrar então. Lembra da grande Leila? Que ela se envolveu naquela polêmica porque todo mundo foi lá e cobrou ela. Como assim que videogame não é esporte, lembra? E depois que todo mundo cobrou ela, ela ainda reiterou dizendo que a posição dela ainda continua a mesma. Né? Que ainda ela considera isso não um esporte. Só pra lembrar vocês. Essa mesma Leila Barros, foi ela que, por sinal, quis convocar essa audiência, né? Ela foi lá e falou que recebeu uma carta de pessoas do setor dos esportes que são contra essa proposta de lei. Essa carta foi divulgada nas redes sociais pela Nicole Cherry Guns, ela que é fundadora da Black Dragons, que é uma equipe, uma empresa de esportes aqui no Brasil. E eu acho engraçado, né, White, que agora tá todo mundo defendendo a Leila Barros, a galera lá do Senado, a galera... Eu queria entender isso, galera, porque, mano, eu vou nas redes sociais agora, tem galera, tipo, a Nicole Cherry Guns, a gente tem outra galera do mundo dos esportes, todo mundo falando que não, a Leila Barros é boazinha, ela é positiva, ela está ajudando a gente. E eu queria entender como é que vocês acham que ela está ajudando, sendo que, na realidade, ela só está fazendo o trabalho dela. Leila, organizar essa audiência é o mínimo que ela tinha que fazer, é o mínimo. Se ela é uma das responsáveis por toda a situação de esportes no Brasil, o mínimo que ela tinha que fazer é justamente ter esse debate, é o mínimo, é a obrigação dela. Não, é que o projeto, ele tava pra ser passado, né? O projeto já tava lá no... quase indo pro legislativo lá pra ser votado e tal, e a Leila aqui segurou, não deixou passar e chamou todo mundo pro debate. Ela fala, não, eu quero que todo mundo debata, porque eu acho que eu tenho que ouvir os dois lados. Só que a galera tá colocando ela num pedestal como se ela fosse a salvadora da pátria, como se estivesse ajudando o esportes. Mano, regulamentar o esportes, automaticamente, já é uma coisa ruim. Então, nada que façam pra regulamentar vai ser algo bom. A única coisa que ela fez foi o trabalho dela, que ela deveria fazer, e é por isso que ela fez. Pô, parabéns, você fez o seu trabalho, você recebe por isso, a gente te colocou aí por isso, certo? É por isso que ela tá fazendo isso. Só que agora, ficar dizendo... Só que agora ficar dizendo, nossa, a gente tem que... a gente não pode falar mal dos governantes, a gente não pode falar da Leila porque ela está ajudando. Mano, é sério que ela tá ajudando? Vocês viram as declarações que ela falou? Que arma e tiro não é esporte. Ela falou isso. E depois ela ainda disse, ainda continuo com o mesmo pensamento. Tem as duas matérias. A gente coloca na edição pra vocês. Ela ainda continua... Ela, nessa conferência, nessa audiência, ela falou, Lion, que ela está ali apenas para ouvir. Ela não tem lado. Na verdade, ela tem lado. Ela já deu a opinião dela. Você já deu a sua opinião. Você tem lado, sim. Isso daqui, ela falou isso quatro meses atrás. Você vai me dizer que em quatro meses ela mudou todo o seu posicionamento e agora ela está ajudando os gamers. Me poupe, galera. Entendeu? Já falei, não tem que ficar aplaudindo, batendo palma pra política. Os caras estão ali pra fazer o trabalho deles. Você votou. Você botou esses caras ali. Eles têm que fazer a parte deles. A senadora ganha aí salário bruto 34 mil reais. Entendeu? Ela está ganhando muito bem. Ela não está fazendo nada demais. Ela está fazendo a obrigação dela. Entendeu? Então, assim, vai me dizer que tem que parabenizar a senadora? Não. Ela está fazendo a função dela. É o mínimo. Ainda mais... Eu estaria parabenizando ela se ela vetasse a regulamentação do esporte. Se ela estivesse pedindo pra vetar. Mas não. Ela só está pedindo pra debater. Entendeu? É só isso. E outra. E ela não está pedindo pra debater porque ela é boazinha. É porque ela soltou aquela pérola quatro meses atrás. Todo mundo foi falar dela. E ela tem que se redimir, né? E agora ela está se redimindo. Ela está vendo que o esporte é mais importante do que ela pensava. Ela pensava que era só joguinho. Vocês mostraram o GTA V na comissão quando vocês estavam falando sobre esportes, mano. GTA V não tem esporte. Vocês estão de brincadeira. Aí vocês vão lá e vão ficar parabenizando a senadora. Pelo amor de Deus. Na boa. A senadora está fazendo a função dela. Está fazendo o trabalho dela. É o mínimo. É a obrigação dela. O que está acontecendo aqui. E na boa. Não tem que bater palma. Pelo contrário. A gente devia estar debatendo e criticando e reclamando. Porque essa pele não devia estar sendo aprovada nunca. Nem devia ter essa porra dessa pele. Essa ideia é só regulamentação pra vocês ganharem dinheiro em cima. Vai burocratizar. Vai atrapalhar. E pelo contrário. É perigoso vocês matar por completo esportes no Brasil. Porque toda essa baderneira que vocês estão fazendo vai espantar as empresas do Brasil. Então assim. É um belo de um tiro no pé. O outro dando um tiro nas costas. O outro dando uma facada no peito. E vocês ainda estão batendo palmas pra senador. Me poupe. Resumindo a audiência. Hoje foi inútil. Foi inútil. Foi uma piada. Só ficaram falando de violência nos esportes. Os outros ali das confederações falando pra tentar manter o emprego deles. Tentar manter as confederações inúteis deles. Entendeu? E no final a pele continua aí. Continua aí. Né? De acordo com a galera do Twitter. A Leila nem leu a carta. Tá? A Leila nem terminou de ler a carta que ela recebeu. Ou seja, parabéns. Vamos parabenizar a senadora. Segura a galera do Twitter. Porque não deu tempo. Era muito grande a carta. É muito grande. Assim. A gente pode deixar os caras falando 50 minutos ali. Mas a carta não dá pra ler. Porra! É muito grande a carta de duas folhas. Não deu. Não deu. Então assim. Se vocês quiserem, confiram na íntegra. Aqui na descrição do vídeo vai estar todas as duas horas dessa audiência. Eu não perdi meu tempo assistindo toda essa audiência. Eu já vi uns 10 minutos. Já quis vomitar. Mas fica à vontade. Veja aí na descrição. E eu só vou dar mais um recado lá. Que eu estou aqui botando na descrição pra vocês também o link da consulta pública. Onde você pode votar se você apoia ou não. Sabe como é que está a votação lá? Quanto está aí, Uete? 38.482 pessoas não concordam. E incríveis 6.200 pessoas apoiam. Incrível. Eu estou surpreso. Eu estou surpreso por 6.000 pessoas apoiarem a regulamentação de esportes no Brasil. Então vamos ver. Se essa votação não deixa mais clara ainda a opinião da galera. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu quero ver as próximas audiências. Porque isso aqui é um verdadeiro show de horrores. Mas vai lá votar galera. Votem lá. Votem lá. Todos os links estão na descrição. Então faça a sua parte. Pesquise e participe. Beleza? De novo galera. Agora que vocês estão cientes dessa nova audiência incrível. Né? Desse show de horrores. Eu pergunto pra vocês. O que vocês acham desse projeto de lei? O que vocês acham das pérolas que foram soltas? O que vocês acham dessa votação? Deixa a sua opinião nos comentários. E bora debater. Beleza? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Essa novidade com seus amigos. Porque de novo. O Brasil precisa ficar ciente dessa pele ridícula. Que pode acabar com os videogames do Brasil por completo. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever. E clicar no sininho de notificações. Pra não perder nada. Enfim. Quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.